Olá, bem-vindo ao canal, olha, olha, não te esqueças de dar um like e de subscrever o canal, faz-me um favor, partilha este vídeo e assista até ao fim, eu ficarei muito grato, obrigado, vocês estão muito, muito, mesmo mesmo muito top, divirtam-se e fiquem com o vídeo, ui! Ora, viva aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero bem que sim, que esteja tudo ótimo, não se esqueçam do like, partilhar o vídeo aí com os vossos vizinhos, amigos, animais, pedras, paredes, partilha com tudo, podem partilhar com tudo, estou a 3 anos a partilhar com toda a gente. Não se esqueçam do like, como já disse antes, e vamos aqui para mais um jogo no Sensible Soccer, que vai ser o Feyenoord, Araclos, Almelo, Almelo, Camelo, queres-te dizer? Hehehe, mas que equipa cada nome que eu vou ali já bem, bem, isto está aqui uma coisa interessante, vamos lá, LW não há, bem, esta é LW, é o que há, é o que há filho? Não há mais? O que há? Prato, já está, Prato, este é o Banho dos Santos, vai para aqui, não é? Claro, isto não se pergunta. Agora, vamos a andar, fica ali, este médico tem que entrar, não é? É, adeus... Exante, fica aqui... Só mais uma coisa, não, 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 deixa eu avançar, vou ter que pôr um avançar, é? Vamos girar a minha nozgada, para lá! Está, Araclos, Almelo, Feyenoord E a nossa Estérola Giovanni dos Santos Está Giovanni dos Santos Vamos que vamos! Parece o equipamento da Juve, o Delos Não parece? O Delos parece o equipamento da Juve Ah! Mas é muito rápido! Mas é muito rápido pá! Já! Já começam! Já começam caceteiros! Caceteiros pá! Caceteiros do Caneco, meu! Começam a andar porrada, meu! Ah, o que é que tu querias também? Não me cagou de não? Ah, era bom era! Era bom ou não era assim? Não era assim, Panasca! Este jogo não está fácil! Este jogo não está fácil! Este jogo não está fácil! Não está fácil este jogo! Já estou a ver que isto não vai ser nada fácil! Tá, não é? Epa.. Os gachos são de uma casetada, não é! Vai, vai, vai! Esqueci-me com os meus médios! Vai, 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 vai! Ah, era para o lado, pá! Era para o lado, não! Pressão, pressão insistente, mas os gajos não! Não vacilam, não é? Ah! O que andava a inventar ali? Andava a inventar ali qualquer coisa! Vai buscar! Oposto! Oposto! Como é que o gajo faz um golo destes? Estou dramático! Estou dramático! Estou dramático isto! Está lá para a frente! Os jogadores de Reds engatam! O inevitável, o inesquecível Giovani do Santos! O Santos a regressar aos golos. Quente, 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 quente. Anda, era logo para chutares cabeça de atum. Pô, Onyx, que estes gajos são burros, meu. Não era logo para chutar, mas logo, meu. E mais um golo no Inesquecível. O fantástico, fantabulástico. Jovanes do Santos. Jovanes do Santos é o deputado da minha equipa. Oxe, que caceteiros de liado. Que caceteiros é esta gente, pá. Ai, tu és tão rápido, nem pressa a bola, passa a bola e passa ele. Oxe, tu sai daí, pá. É que os gajos estão brutos, ah. Ai, ai, ah, merda, já aluginou aquilo. Boa, vai lá buscar, vai lá buscar. Penalti! Onde está a grande penalti de Marti. Marti a fazer e a especialidade dela, penaltis. Três a bola. Bom jogo, bom jogo, bom jogo. Menino Jesus do Caneco, pá. Olha que menino, olha, olha, menino. Tu és um menino, pá. Eu já estou farto de dizer para não fazeres essa merda. Olha que teimosos do Camano. Olha que... Ali é bola para a frente, pá. Bola para a frente, pá. Não tem que andar ali a... Andar ali a fustinhar, a fustinhar. Opa, está a ver, está a ver. Agora ganhou, ganhou ânimo. Ganhou ânimo. Ah, refari o caraças, pá. Oxe. Caceteiros de diabo que estes gajos estão, men. Ah, mãe. Ah, para aprender. Bem feito, vai para a rua. Agora é gulo. É gulo dos gajos. Quase que apostava. Vem apostar, ah. Ai, ai, ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Já nos afermos. Já nos afermos mais uma vitória importantíssima. Vamos jogar. Oh, Heraclus ao Melo. E vamos lá ganhar por 3 a 1. Fantástico. Fantástico, esta equipa, uma maravilha. Ai, quando é que acaba a época? Quando é que acaba? 12, 30, 31. Está igual. Estamos na mesma com a lesma A um ponto líder E na próxima jornada Vai ser uma jornada de massacre Vamos lá poucas Vamos lá poucas Nem quero ver sequer Mas espero que tenham gostado do vídeo Beijinhos e abraços E não se esqueçam do like Boas aí pessoal tudo bem com vocês Espero bem que sim já sabem Likezinho e partilhar aí com o pessoal Vocês quiserem Vocês partilharem eu agradeço A partilha que a partilha Que faz o canal crescer Pensei que peço a vocês para partilhar Bem Vamos agora aqui ver 191 191 já está quase negativo Fayanar Moschet Glabat Boa poucas Querem ver para esta equipa Rafael Johnson Azar Ixi Kramer Ixi Guarda-redes Summer E olha o banco deles Ixi E Dominguez Estorada Ai Jesus Ai meu Deus Vou lá poucas Vou lá poucas Bem vamos arrasar que isso pode ser que a coisa Que a coisa se dê Nunca se sabe não Não é lesionada Lesionada Bem E vamos que vamos Vamos arrasar os santinhos todos Para vocês também aí A ver se a gente pelo menos empata Se empatar 0 a 0 É maravilhoso Não acredito muito Milagres não há Há milagres Há milagres Vamos ali Olha vamos que vamos E Jesus Aí está Marca já Marca já Isto é Giovanni dos Santos Maravilha À frente logo é isso A despachar Despachar É Despachar Para a frente Despachar Boa 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 Lá pra frente Lá pra frente Lá pra frente É Giovanni do centro Vai 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 Ah Jesus Que seno Deixa Deixa ele fora Deixa ele fora Pá Não mexe na bola Não mexe na bola Olha aí Terce Pá Hum Hum Sim 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 O meu coração Ai o meu coração Olha o meu coração Pá Vocês querem matar do coração Ou que Boa 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 Ai Jesus Como é que vendeu esta Grande defesa Esta foi uma grande defesa Pois é Tá Engatou o guarda-redes Enlaço o guarda-redes just as chances Leute são feitos Sai daí que bala É Isso 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 Lá pra frente Lá pra frente Lá pra frente Javani Javani Não dá a mama, pá. O jogo não faz mais nada. O jogo não se encosta. O trabalho dele é encostar. O que ele não dá aqui e fazer para trás, pá. E esse lá para frente, que depois precisa de ti, pá. Meu Deus, pá. Isso é fantástico. O zero é fantástico. Toma o chefe lá, pá. Jesus. Sai daí com a bola, pá. E já lhe vejo a bola, meu. Vai, vai, vai. Já, pá, que isso fez. Falha golos, mento, fónex. Vou te fazer falta. Essa merda vai te fazer falta. Vou te fazer falta, estes golos. Vou te fazer falta. Não, não. Aqui vamos. Isso, isso. Chamei os caras. Isso. Ah. Ah, o guarda-me da treta, pá. É maluco ou que, meu? O momento que acho, dá pra só tomar bala assim. Fó, ah. O que é maluco ou que, no final, é que se vai chegar. É Giovanni do Santos. 2 a 0 já está melhor 2 a 0 já está melhor Giovanni dos Santos na sua melhor forma É um espetáculo 3 a 0 é demais Gasta a equipa zorra que os gajos têm Gasta a minha equipazinha Vai lá vai Gasta a minha equipazinha Que não é apenas doce Não é brincadeira Muito melhor que a minha Minha equipa só tem guarda-redes mais ou menos Equipaz boa Estas apostas e barras de diabo As equipas de merda Não consigo marcar mais um Está daí Que isto for um golo Sobrei um golo em casa Isto aqui é show de bala do Santos Show de bala Diz o meu brazoca Show de bala Isto é muito jogo É o que eu digo Este gajo é minha equipa Não vale a pena Porque veja é uma equipa É uma equipa Mais um 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 Ah já não Já não Não sofre não sofre O importante é não sofrer Conseguimos ganhar 3 a 0 Nunca pensei Até eu duvido de mim Nunca pensei em ganhar 3 a 0 200 é 27 O Chet Labar dominou Mas o Bonapá Bonapá 3 a 0 Olha o Benfica ganhou A hosta de Viena O Olympique Lyon Empatou com o Atlético O Subtaunton Ganhou 2 no hosta Aliás O Zannick Inter Acho que ganhou o Inter Empataram igual Tottenham Partizan Tottenham Ah Nápoles Dortmund E o Nápoles ganhou o Dortmund Espetáculo Bem Mais um joguinho Mais uma competição da UEFA Espetáculo Ganhamos 3 a 0 Depois vamos lá Chegar à casa deles Mas 3 a 0 Presumo que não vai perder 3 a 0 Se perder 3 a 0 Poucos porcos Ou não Aqui empatado Acho que esta eliminatória Está mais ou menos Ganha não está Mas acho que está mais ou menos Portanto Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de dar aquele joguinho E de partilhar Já sabem Beijinhos e abraços Fui